Um bolo de cenoura que já sai recheado do forno e não é com brigadeiro, nem com Nutella. Super fácil de fazer e depois dessa receitinha de hoje, você só vai fazer assim. É uma delícia! Fácil de fazer, fácil de ser devorado, não sobra nada. No liquidificador, vou começar batendo três ovos inteiros, uma xícara de óleo, a medida da minha xícara é de 200 ml, uma cenoura grande picada e já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro pra vocês um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá e não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você sempre ser notificado e vim conferir junto comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada! Vou colocar uma xícara de açúcar, uma xícara de açúcar e vou bater bem. Agora, depois de bem batido, eu vou colocar em um bowl. Vou acrescentar aos poucos duas xícaras de farinha de trigo. Qual é o seu bolo favorito? O do produção, eu acho que são todos, mas esse aqui vai fazer uma surpresa pra ele. Pois, vive falando que eu não faço sempre. Então, hoje, eu vou surpreendê-lo com esse bolo. E te aconselho a fazer o mesmo. Escolha uma pessoa bem especial da sua família pra você fazer esse bolo. E você vai ver que você vai ganhar muitos elogios. Então, terminando as duas xícaras. Vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Se você tiver um liquidificador bem potente, você pode bater tudo no mesmo copo do liquidificador. Mas, se não tiver, aconselho a usar o bowl. Agora, eu vou pegar uma forma untada e esfarinhada. Vou colocar um pouco da minha massa. Só metade. Espalhar bem. Vou pegar uma barra de chocolate. Eu tô usando chocolate ao leite, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Vou colocar no meio da massa. E vou colocar o restante da massa cobrindo bem. Por cima, vou espalhar um pouquinho de chocolate granulado. E vou levar ao forno pré-aquecido, 200 graus, por cerca de uns 20 minutos a 25. Dependendo do forno de cada um. E agora é só levar pra assar essa gostosura. E agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí. Que é de experimentar essa delícia. Depois da praticidade desse bolo, eu tenho certeza que você só vai fazer assim. O bolo de cenoura que já sai recheado. Olha só, gente. Já sai recheado do forno. Gente, é maravilhoso. Olha isso. A partir de hoje eu tenho certeza que você só vai fazer assim. Gente, olha. É simplesmente... Vocês desculpem o barulho. Meu marido tá consertando uma coisa aqui em casa. Gente, olha isso. Olha que delícia. Ó. Gente, não é bom não. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus.